E aí Clãs Sheldon aqui de novo, hoje estamos voltando com Feodal Alloy Metroidvania sensacional, onde nós jogamos com esse robozinho controlado por um peixe que está em busca de vingança, porque sua duia foi saqueada no último episódio, a gente pegou essa habilidade aqui solta um raio e ela explode ela explode aquelas paredes de metal que tem espalhados por todo o jogo a primeira coisa que a gente fez foi vir nesta área aqui vocês estão vendo aí no mapa do lado esquerdo tem uma área fácil de passar e nela você consegue uma armadura, uma calça de armadura sensacional muito bem só para constar não que a gente tenha sem querer jogado fora ela muito bem o que fazer agora essas portas aqui já foram exploradas e estão pendentes de chave, então a gente vai ter que voltar lá para o inicio tem que voltar lá para o inicio porque eu acho que a área de hoje vai ser lá bem a gente saquei de volta a área inicial a gente vai ter que vir aqui no robozinho e comprar um pouco de recipiente de esfriar não gosto de esfriar pegar aqui um 6 acho que está bom uma coisa a gente volta uma área anteriormente que a gente fez mas houve necessidade de muitos mesmo pronto oito vamos descendo aqui 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 tem uma dessas portas a gente já explodiu ela tudo vai bem vamos olhando com cautela tem um robozão conseguimos conseguimos facilmente passar desse menino esqueci de avisar aí de lembrar vocês esse jogo vai ser lançado atualmente é para Nintendo Switch e computador mas ele será lançado também para Xbox One e Playstation 4 Playstation 4 vou esfriar o que tem aqui tem um robo bastante diferente não consigo atender ok já conseguimos encontrar uma escada e sair desta área tão complicada infelizmente a gente ainda não consegue fazer nada com esses robôs mais duros ok olha só um um amiguinho parecido com um rosto bem parecido para a gente largar daqui tem várias no fundo só eu só notei agora será para ser nossa coisa não é muito boa vamos tomar um olhinho finalmente finalmente a gente decorou os comandos o nosso sofrimento é muito imenso moedas que não acabam mais eu torço para que essa área seja realmente a área correta aí vixi vixi será que estamos gravando? sim estamos sim estamos certeza PM coisa deu meio errada mas tudo bem onde nós estamos? Já que aqui não teve os frutos, nós vamos então para esta área aqui, pegar um teleporte para lá, certinho. Já caiu aqui, de frente com o mercante, o equipamento que a gente jogou fora era mais ou menos como este aqui, ele tinha atributos de 3 pontos, não tem problema, a gente voltou aqui para a tenda, vamos para o outro lado porque a gente não encontrou nada deste lado, do lado esquerdo, tem uma porta trancada apenas e só. A gente também já atravessou no ultimo vídeo, a necessidade de uma chave que não temos, olha só o que temos aqui, uma porta de metal que nós não tínhamos visto, talvez o ultimo vídeo tenha ficado pequeno por causa de nós, nossa, nossa. Vai ficado meio curto porque deveríamos ter feito isto aqui. Muito bem. Ali tem um daqueles brucutu. Feito. Matamos um robozão. Temos mais uma porta e achamos mais uma chave, olha só. Que coisa absurda. Só que não é daqui. Tudo bem, a gente pegou uma chave agora e a gente já vai para a respectiva área desta chave. Mas qual que é o desenho dela? É um triângulo, uma bola e um risco. Que bom, fica aqui mesmo. Aí, bem aqui, bem na área do mercado. Vamos usar? Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Não, é somente aqui. Isso aqui não está com uma cara boa não. Os inimigos são mais leves aqui? Não que eu esteja achando ruim, viu? Eu já retiro o que eu disse. Não tem nada de leves, amigos. Tem esses canhões que eu não tolero realmente. Acho que é o mais suportável do jogo. É o caninho, ao invés de sair desgosto do cano. Ok, e ali? Sei que eu não deveria tentar, mas eu vou. Oh, uma área secreta. O que temos aqui? Vamos tentar não jogar fora agora o item. Velocidade de respiramento e dano. Essa aqui não dá tanto dano, mas ela aumenta o resfriamento. Não serve. Não serve. Para o que a gente está fazendo não serve. A gente precisa de dano. A gente está subindo mais e mais. Nossa, nossa, nossa. Parece que tem uma bolha ali. Vamos tomar um olhinho. Vai, a gente consegue defender agora. Isso aí. Nós conquistamos com isso? Eu espero que mais uma peça boa. Uma espada. Vamos ver. Ah, é uma espada excelente. 3 de dano. Vamos explodir aqui. Já acabou. Acabou. Uma área secreta enorme, hein? Pelo menos dessa vez a gente não jogou fora o item, né? Nossa, que difícil. Espero que vocês sejam safe. Nossa, ainda bem. Aumentava mais. Voltar lá para trás. Bom, deixa os meninos ali, né? Não está fazendo mal para ninguém. Vamos dar uma olhadinha o que temos aqui. Um monte de bomba. Umas bombas bem robustas. Comigo... Nossa... O que é isso? Isso é novo. Esses bichos vão se apresentando assim sem muito critério Nossa, o que que é isso agora? Uma plataforma móvel, achei que fosse algo pior, achei que era algo que era jogar um tijolo Não, não, não Conseguimos matar esse helicóptero do inferno Tem mais, não para de subir, já estamos em outra área O que é esse cara? Deixa eu te falar um negócio Conseguimos subir depois de um pouquinho de dificuldade Vamos ver o que temos para cá Vamos dar uma olhada para baixo, buscar a tela Aqui é outra porta Rapaz, é grande esse jolim, estou começando a suspeitar que ele é bem grandinho Não está com uma cara boa isso, viu? Eu queria um save Será um save? Que bom Vamos explorando, eu queria muito o mapa desta área Uma área cheia das químicas Vamos devagarinho a gente vai pegando as marcas Um marimondo mais forte ainda que os outros A gente está quase se aproximando aí A mudança de um nível Mais uma área secreta Pode ser um mapa Que que é isso? Capacidade de óleo e armadura Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar Está mais bonitinho Não conseguimos parar dessa vez aí Esse bicho que pula A gente tomou tudo errado, mas não tem problema Se bater no bicho bem rápido É mais tranquilo Mais uma espada, vamos ver E dando dano na armadura Eu prefiro o que a gente está usando Essa daí é muito similar Que a gente tinha Eu estou gostando bastante das áreas secretas Elas são imensas Elas são imensas Que legal Subindo Chato Chato demais Chato mais Chato mais Isso não está com uma cara boa Vamos lá. Ok, a gente quebrou mais um, a risca está no máximo, não sei porquê. Dá uma respiradinha. Eu gosto bastante quando falho os comandos. O que mais vem? Ah, claro. Vamos lá. Nossa, nossa, nossa. Isso aí poderia, bem que está dando no... Olha isso aqui. Essas áreas são enormes, elas não acabam. Acabou. Que bom. Sempre é muito difícil. Mas parece que a gente está pegando a prática, né? Depois de algumas horas de jogo. Já está mais simples aí se defender. Quer dizer, a gente poderia ter se defendido melhor, né? Muito bem. Ótimo. Você encontrou um módulo de onda elétrica. Ele adiciona a habilidade de lançar uma descarga elétrica para a frente. Oh, que bom, hein? Ah, esse aqui não está com uma cara boa. O que você faz? Abriu uma porta. Ah, tá. Boa. A gente ainda não pegou o mapa, né? Da área. Podia ser sempre dessa altura bonitinha, né? Nossa, até que enfim pegamos o mapa. Agora a vida ficou melhor, hein? Ainda tem muito a ser explorada. Vamos para cá. Aham. Ahhh, neta... O que é Ainda não conseguimos Lore, pode ter? para esse bicho. Achei que seria dessa vez. Não foi. Temos aqui... Uh, mais uma armadura. Baú do pirata, capacidade de ovo e dano. Mais dano, mais dano. Ok. Um baú. O que temos aqui? Braços. Dois de armadura e dano. Vamos melhorar uma armadura. Mais uma área secreta aí, desvendada. Mais um olhinho. Onde nós estamos? A gente está onde... E aqui? Não tem como pular ali. E agora, hein? Será que a gente tem que cair ali? Eu acho que sim. A gente ainda está dando três de dano por vez. Aqui, ó. Pegando os olhinhos, os... Onde congelantes. Ah, eu gostei dessa altura aqui. A altura que a gente não toma dano. Vamos subir de nível? Não, pera não. Deixa isso no final do jogo. Quando do gameplay a gente sobe o nível. Nossa, nossa. O que eu achei que eu vou fazer? Isso aí. Vamos testar a situação aqui para baixo. A gente está indo bem. Novamente. A gente está indo bem, hein? Eu ainda tenho uma certa atividade de matar esses helicópteros com bombas. O que não está bom não, viu? Eu quase fui ali. Beleza. Sensacional. Pão dura. Comulho 15 mil moedas. Eu vou fazer uma burrice. Eu vou fazer uma burrice. Será que deu certo? Finalmente a gente conseguiu dar um dano nele. Pega, pega, pega. Ok. Vamos fazer duas coisas. Ele bem que poderia ficar paradinho, né? Para fazer essa... Usar essa habilidade. O que mais temos aqui? Ou mais uma chave? Que é lá de cima. Vamos eu. Vai esfriadinha. Vai. Vai, esfriadinha. Muito bem, mais uma área feita com sucesso A gente pegou essa chave aqui E a gente abriu já a próxima área A gente vai encerrando o vídeo por aqui No último vídeo a gente deixou um pedacinho Independente desta área anterior Um pedacinho importante, eu diria Agora a gente abriu mais uma porta E a gente vai abordar aí no próximo vídeo Estão vendo que dá A gente está indo por rumo, o jogo só permite um save Então não tem como a gente ir explorando mais organizadamente Eu sinceramente não aguento mais essa música No começo ela estava legal, mas agora não está não Fica assim então pessoal, vamos parando por aqui Deixa o seu like se gostou Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos Então vamos fazer a gameplay completa Do Feudal Aloy Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários a gente está sempre respondendo Fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade E aí Viva amizade